Música Meu nome é Wagner de França, tenho 38 anos, nascido e crescido aqui, né? E já tem 22 anos, mais ou menos, que eu já trabalho com a área de cerâmica, trabalho no barro. Então, já no comecinho, eu interessei quando eu vi o irmão Marcelo, lá do mosteiro, da anunciação que estava fazendo com as obras de arte lá. Aí eu me interessei, cheguei nele, conversei com ele para poder aprender. Só que naquele momento eu não poderia me dar a oportunidade de trabalhar. E com isso, eu fiquei com aquela vontade ainda, permaneceu por muito tempo. Aí, um belo dia, o rapaz que trabalhava com ele, por algum motivo, ele saiu de lá e abriu o seu próprio negócio. E ele vinha do meu interesse e me chamou para trabalhar com ele. Mas aí, com o passar do tempo, ele teve que ir embora. E aí, a esposa dele, a ex-esposa dele, me chamou para trabalhar com ele, né? Falou, não, vamos trabalhar com ele, que você já trabalhou com o meu ex-esposa, provavelmente você vai conseguir fazer. E com isso eu fui. A primeira obra que eu fiz foi um farre-coco. Daí, então, eu fui tomando mais gosto ainda, mais vontade ainda de aprender como mexer com barro, trabalhar. Aí veio o desejo de eu montar o meu próprio negócio. Com isso, então, eu saí dela e hoje eu tenho aqui já o artesanato. E com esse passar do tempo, eu fui descobrindo mais formas de trabalhar, mas cada dia a gente aprende um pouco mais. Comecei a trabalhar com as imagens dos pretos velhos também, porque representa também um pouco a minha fé e também a cultura popular deles, né? Mostrando a sabedoria deles. E eu estou muito feliz de estar participando mais uma vez do FICA, assim, podendo mostrar a cultura de nós aqui, artesão da cidade de Goiás, internacionalmente. E é um trabalho que eu faço com muito amor, com muita dedicação e fico mais feliz ainda em poder ver a gratidão, a felicidade da pessoa que recebe uma peça minha.